o vídeo é um vídeo muito triste vocês lembram lá que eu tava do level máximo top 1 aqui nesse clique mas a festa acabou mano o dono do jogo descobriu eu fiquei muito triste igual tá aqui ó o dono do jogo descobriu que eu tinha bugado o jogo início galera eles removeram as minhas pontuações né que meus renascimentos o máximo que pode fazer a gente pode fazer é de 31 rebites eu tinha feito 33 galera então o bug foi de ralo aí eu não posso não posso bugar mais o jogo galera agora estou triste cara é mano mas ainda continua forte né compensação continua forte ainda como equipar aqui os melhores eu só posso equipar cinco pets não posso equipar mais 30 pets os e bits galera eu tava com 16 agora só tenho 15 mas tá aí né vamos que vamos então com 152 milhões aqui de 152 dá para formar bacana ainda e mano vamos nessa galera já deixa muito like aí se você não é inscrito no canal já se inscreve ativa o sininho para não perder o vídeo postado e deixa o seu comentário vamos aqui para o último mundo né que aqui basicamente acabou todos os eventos mano aqui também não tem pet para a gente poder tentar pegar esses pets novos aí galera ó que não tem nenhum pet novo aqui também não nada de pet novo né e mano do céu eu fiquei surpreso demais porque assim tipo eu tinha ficado em primeiro realmente galera eu tava aqui em primeiro até tirar a galera que tava aqui também não tava com 3 milhões de velocidade mano então não é pouca coisa entendeu acho que a galera também tinha bugado tenho certeza que a galera tinha bugado que ficou muito poder velho vocês lembram aí e para quem não viu acho que eu vou colocar um trecho aí da parte que eu tava com muita velocidade para vocês verem aí tá top 1 top 1 do esse clique cara você tá doido que que foi isso mano 2 milhões e 800 ali de 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 você tá doido que que foi isso eu não entendi foi nada vamos ver ali o top de novo vamos dar uma uma olhada aqui de novo 2 milhões e 900 tá vendo galera 2 milhões e 900 é o instale roblox que está aí primeiro que que é isso galera olha isso eu estou em primeiro cara que que isso mano dá muito da hora muito bacana que felicidade em ficar em conseguir ficar aí tá então se eu conseguir achar você não conseguir achar mano que tristeza cara o super noob virou noob de novo galera vamos aqui para o último mundo vamos entrar lá que só tem lá né aqui não tem esse espécie aqui tem perto como este eu usar tem esse aqui ó esse aqui é o misterioso mas a última área que importa vamos entrar aqui no mundo do shopping aqui ó que a gente hoje vamos entrar aqui aqui a gente tem um rebite também só que isso aqui galera a remover até isso aqui não acredito mano removeram tudo removeram tudo galera nossa não acredito nisso não removeram tudo galera olha isso tá doido vai até comprar essa eu comprei lá que o máximo que eu quero e eu quero também galera é esse aqui permanente isso aqui deixa eu ver posso posso comprar um comprar esse aqui o máximo vai galera só dá para comprar mais cinco aqui ó removeram tudo mano tá doido se removeram tudo galera hoje eu tenho cinco aqui ainda doido eu já gastei 10 aqui ó eu já gastei 10 aqui ó ó mano não tem lógica isso se eu tenho cinco eu tenho cinco beleza a quatro a tá tem como agora entendi agora compra o chinão ué 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 14 ué eu não entendi ué 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 altera ar an ué 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 reload ué 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 Eu queria só ter os ebitos, eu ia equipar aquele máximo de pad de novo Ia ser muito top Infelizmente não deu pra gente ficar com aquele bug, né galera? Infelizmente não deu Então eu vou fazer o que? Vou dar uma farmadazinha aqui a mais Pegamos ruins aqui, galera E vamos ativar o código aqui também, tá galera? Vamos ativar esse código aqui pra vocês Poderem pegar também, vamos ativar ele aqui, ó Vocês poderem pegar o autoclick Exatamente isso que vocês estão vendo, tá? Você vai conseguir pegar o autoclick E o novo código é esse aqui, ó Esse aqui é o novo código O update, like, código Ativa aí se você não ativou, ó Você vai ganhar um clickboast, tá vendo galera? Já vai te dar um código muito bacana Então já ativa aí se você não ativou, fechou? Esse é o novo código Agora ficou da hora esse aqui, né galera? Que bacana, mano Agora sério, mano Perdi tudo Perdi tudo Eu acho que eu quebrei o jogo ali Eu tenho certeza que eu quebrei o jogo E acabei perdendo tudo Não teve jeito, né? Mas é isso aí, mano Acontece Infelizmente não tem jeito Felizmente não teve como a gente pegar Então eu vou farmar aqui Vou ativar meu autoclick Opa, ativei meu autoclick Aqui na loja A gente pode ver que tem algumas coisas Os boasts agora ficou diferente, né? Depois do código Você só pode ativar o booster por aqui, ó Tá vendo, galera? Você pode usar esse do seu autoclick aí E pode ficar tranquilo, mano? Que esse código vai te ajudar demais Vamos aqui ativar ele aqui Vou ativar o wins e vou deixar coletando Então quando eu acabar de coletar Eu volto Vamos botar aqui a velocidade máxima Show pups Agora a gente vai ganhando aqui As recompensas aqui, ó E vamos aumentando nossos milhões aí Fechou, galera? Então quando eu tiver Pego vários milhões aqui Eu volto Me aguardem que eu já volto Voltei aqui, galera Mano, nem deu pra farmar tanto Porque eu quero postar esse vídeo logo, tá, galera? Então não deu pra farmar muito Estamos aqui com 156 milhões E olha os pets que eu consegui aqui, velho Olha esse aqui, galera Eu vou desequipar todos aqui Vamos ver se tem como... Ah, vamos ter que tirar um por um, né, mano? Vamos lá Porque se é atualização A gente só tem de equipar os melhores Não tem de equipar... Tirar todos os pets, né, cara? Olha esse pet aqui, mano Olha isso aqui, galera, ó Olha... Cadê ele? O cara, olha esse pet Cadê o pet? Aquilo aqui, galera Que isso? Olha esse petzinho, ó Que doido Que pet top, mano Agora falta isso aqui, galera Falta esses aí Que são mais brabo ainda Tem outro aqui também Que é muito bacana Que eu achei da hora Cadê ele aqui, ó? 42k Cadê? 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 42k Olha aqui, galera, ó Pet muito bacana também, mano Gostei bastante É diferente, né? Tá doido Só os pets diferentes Vamos ver se isso vai me dar sorte Eu vou precisar aí De mais ou menos De luck, né, galera? Vamos ver se eu tenho Se eu tenho alguma luck aqui No shopping Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Acho que eu não vou ter, não, galera Então eu vou ter que comprar aqui 50 Robux Vamos gastar aqui 50 Robux Vamos que vamos Vamos gastar É o triplo de luck E vamos ver se a gente pega Pelo menos esse petzinho aqui, galera Ó Pelo menos Esse aqui é muito difícil, velho Isso é muito difícil Eu nem vou tentar outro aqui Que acaba muito rápido É 5 milhões cada Então a cada 3 pets Eu vou gastar aí 15 milhões, galera Nossa, é muito rápido Pra gastar isso, velho É muito rápido Olha isso, galera E não vem nada, mano Eu não vou estar pegando pet fraco, não, mano Vou deixar só pra pegar os melhores ali Se for vir alguma coisa boa Vai vir Se não Infelizmente não vai dar pra pegar nada, né? Mas vamos lá, galera Ó Pelo menos a gente tá tentando aqui, velho Vamos que vamos Pelo menos a gente tá tentando aqui Já deixa muito like Mano Do céu, velho Vamos ver se pega Tá acabando já, velho Tá acabando, galera Falta pouquinho Só mais 3 aqui Agora já acaba Então isso é muito difícil de pegar Eu peguei um época aqui, ó Só que eu deletei ele Mas é muito difícil de pegar, velho É quase impossível, galera Você tá doido? É quase impossível, mano Vocês estão vendo aí, né, galera? Não é fácil, velho Não é fácil, de verdade Eu achei que ia ser mais fácil Poder pegar esse pet Mas parece que cada vez mais que eu farm Parece que fica cada vez mais difícil Então, infelizmente, não deu pra gente pegar Só pegamos alguns pets aqui diferentes E, galera Basicamente, é isso Utilizamos o código O código deu pra ajudar a gente a farmar Mas não deu pra pegar nenhum pet Então, infelizmente, não conseguimos pegar Esse pet aqui secreto Nem o outro ainda, mano Nossa, mano Isso é muito brabo, velho Isso é muito difícil Mas vamos tentar, né, mano? Vamos tentar aí pra ver se a gente consegue pegar E vamos ver se a gente vai conseguir pegar Um desses pets aí, né? Infelizmente, não deu Mas eu quero agradecer geral, mano Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreve Deixe seu like Deixe seu comentário Ativa o sininho pra não perder no vídeo postado E não se esqueça De deixar aquele gostei Fechou? Deixa o gostei Que é muito importante aí Pra gente poder trazer mais vídeos aí E, galera Nesse vídeo aqui Eu vou mandar salvo aqui Pra galera que comentou no último vídeo Fechou? Então eu vou marcar aqui O último vídeo de reciclique aqui Que foi o vídeo lá Que eu gravei Que eu disse pra vocês Que foi bugando o servidor, né? Que eu virei top 1 lá Então eu vou mandar salve pra quem comentou aqui no vídeo E vamos que vamos, então, galera Vamos mandar salve aqui pra geral Vou abrir aqui a aba aqui do vídeo Calma aí Vamos ver aqui Vamos ver se eu acho aqui A janela aqui Pra gente poder liberar aqui Calma aí Vamos, galera Vamos lá Aqui, ó Foi Acho que já apareceu pra vocês aí Então vamos fazer aquele salve maneiro Primeiramente, quero mandar salve aí Por um amigo Lucas Salve, Lucas Tamo junto Salve aí também Pro Pedinho Veloz Tamo junto Deixa eu ver aqui Nutelinha Gatinho Salve, mano É nóis Tamo junto Salve aí Deixa eu ver, ó Bernardinho Salve pro Bad Bunny Salve pra geral, ó Mano, tem até Grinho comentando aqui no meu vídeo Aqui, ó Salve aí pro DGzinho Tamo junto Salve pro Razer Salve pro Dudu Salve pro Aleatório Salve pro Fabiano Tá de hack Não, mano, não tava de hack Só bugou ali, velho Oxe, que é isso aqui, velho Que é isso aqui, cara Salve aí pro Sim Tamo junto, galera Muito obrigado a todo mundo que tá comentando Se você quiser seu salve Deixa nos comentários aí Que eu irei mandar seu salve também, beleza? Então já deixa nos comentários aí Vamos que vamos Vamos nessa ativar o autoclique aí Pra gente poder aumentar, né, mano Vamos aumentar isso aí Talvez tá licitado Top Global, mano Eu acho que não, hein Pra estar no Top Global Tem que ter mais ou menos 788 8 88 Pra poder passar disso aqui, né 788 Pra poder passar E chegar no Top 50, mano Imagina isso aí E Top Wins Pior ainda, mano Wins é muito difícil de fazer Então pra farmar demora demais Mas é isso Quero agradecer geral Que assistiu até aqui Se você não assistiu Mano, se você assistiu até aqui Não deixa o like Mano, deixa o seu like agora Não se esqueça de deixar seu comentário Que é muito importante Fechou? Ó, mudou, cara Que da hora Mudou isso aqui, ó 28 Wins 24 Wins 30 Wins Ah, pelo menos isso, né, mano Pelo menos isso já deu uma diferenciada Mas é isso Tamo junto, galera Até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou E tchau Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Fui Uhul É nóis